Música Amigos do Choro e da Música Instrumental Brasileira, aqui é Marco Bernardo. Está chegando o dia do lançamento do meu CD, O Pianeiro Chorão, pela Parup. Próximo sábado, dia 3, 20 horas, no Centro Britânico Brasileiro, Rua Ferreira de Araújo 625, Pinheiros, São Paulo, pelo projeto Cultura no Choro. Aguardo todos vocês. Música